Eu estou aqui só no maior papo com alguém que eu sei que você adora, o Brasil inteiro gosta dele e a gente acompanha o trabalho deste grande artista há tanto tempo, né? Ele iniciou a vida como cantor profissional em 1964, é um artista grande e um grande artista, maravilhoso. Muito obrigado. Ele é italianíssimo, ele comandou na TV Tupi a Grande Parada, um musical ao vivo, que apresentava os grandes nomes do MPB. No cinema, ele fez três filmes como ator e cantor. Na primeira metade da década de 70, ele expandiu seu talento musical para vários países, fez sucesso danado no planeta todo. E olha, hoje ele está aqui porque ele fez sucesso também para mim. Eu adorava, gosto até hoje e ele vai cantar aqui pertinho ao vivo para a gente. Jerry Adriani, que delícia. Cláudia, muito obrigado. Obrigado. Como é que você sabe isso tudo aí? Você não era nascida naquela época, menina. Olha, algumas coisinhas eu não era tanto, mas a partir da década de 70 eu já era, viu? E eu te acompanhava assim e era muito legal. A gente estuda quem a gente gosta, né, Jerry? Muito obrigado, Cláudia. Parabéns a você pelo sucesso, por essa figura maravilhosa, simpática, comunicativa, essa coisa maravilhosa que você passa através da Rede Vida. E muito obrigado à Rede Vida por ter comprado. Comprado não é comprado pago com dinheiro, não é. A maneira que se fala, ela absorveu a nossa ideia, entendeu do nosso disco, do nosso trabalho, da LGK. Quando o Lieber veio conversar com o nosso amigo Monteiro aqui... E não podia ser diferente, o trabalho está lindo. Ele recebeu de braços abertos o nosso projeto, que é um disco com músicas religiosas, um disco para a família, na realidade. Disco esse que com 10 dias de venda, com a promoção que tem sido feita através da Rede Vida, você vê a força, já está com mais de 50 mil discos colocados. E olha, esse disco está à venda no redeshop.com.br. É, exatamente. E você está baratíssimo, né? Muito obrigado. Família, o nosso disco aí de final de ano. LGK, o meu abraço carinhoso, o meu amigo Lieber, todo o pessoal da equipe que tem trabalhado com garra. Está no redevidashop.com.br. Olha, essa coisa da família, o disco se chama Família, que é uma música do Regis da Nese, que abre o disco e depois vem em seguida o Pai Nosso, que foi um grande sucesso com o padre Marcelo. E eu gravei algumas coisas sacras, como Jesus, A Alegria dos Homens, por exemplo. Ah, está muito lindo. Do bar, gravei Ave Maria de Gunô, tem um Média aí de Natal. Enfim, essa música que vocês estão ouvindo aí, ela é uma música que tem uma mensagem bonita, não é propriamente uma música religiosa. Não, essa é o Céu de Santo Amaro. O Céu de Santo Amaro, essa música é linda. É uma música que o Caetano canta. Céu de Santo Amaro. É uma adaptação do Flávio Venturini, de uma música do bar. Olha, eu vou falar, esse CD, esse aqui está realmente maravilhoso. Eu queria que você cantasse um pouquinho para a gente. Ó, vamos, eu queria que eu cantasse... Pai Nosso. Pai Nosso. Uma música linda, fez um grande sucesso com o padre Marcelo. Nós tivemos a felicidade de regravar essa canção. Enquanto ele canta... Te agradeço. Pai Nosso que estás do céu Santificado seja o Teu nome E venha a nós o Teu reino E seja feita a Tua vontade Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o Teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim O alimento deste dia Daí-nos agora e sempre E perdoai nossas ofensas De um modo maior De um modo maior Com que perdoamos Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Me esqueci Me esqueci Teu amor Teu amor Vela por mim Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Me esqueci Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Me esqueci Por mais dessa chance Que Ele está me dando O Pai do grande O nosso maior amigo O grande amigo De todos Nosso Pai E como é bom A gente ter essa amizade Com Deus Quando a gente pensa Foi engraçado o seguinte Eu comecei o ano, Cláudio Eu comecei o ano Indo para Jerusalém Ganhei uma passagem Como é que foi essa experiência? Foi lindo Fui a Jerusalém E eu sabia Que agora está lá com problemas E tudo mais E agora reconhecido O Estado do Palestino Espero Que seja realmente Um passo Para a paz Para a paz Naquela região E o Cristo Na hora do Calvão Na hora que estava sendo martirizado Ele disse Para as pessoas Para as mulheres E tudo mais Que choravam por ele Que a maioria das pessoas Amavam o Cristo E Quem queria na verdade Era o pessoal do Sinédrio Que queriam matar o Cristo Porque ele considerava o Cristo Uma ameaça para eles E ele disse Não chorem por mim Antes Pelos filhos de vocês Pelos filhos dos filhos de vocês Né? Porque na realidade E é isso que se vê lá Então eu comecei o ano Indo para Jerusalém Com a passagem Que eu ganhei E logo depois Alguém Me disse Que Que eu Que eu É Estaria Que Jesus Estaria me chamando Para fazer um trabalho Antes do final do ano Eu fiquei assim Não estou entendendo Muito bem a história Falei Como é que é? Como a história do Renato Russo Me veio mais ou menos assim Por recado Então E como a gente tem Quem acredita no Pai Quem acredita em Deus Deus nos desampara Os filhos dele A realidade A realidade Nós é que viramos as costas Muitas as vezes Para as mensagens E infelizmente De tanto a gente realmente Não ouve o que ele tem para dizer Exato E as pessoas confundem um pouco Vai ser só um cantor de músicas Não Não Ele é um cantor completo O trabalho da gente continua É como Roberto Carlos por exemplo Roberto Carlos tem feito uma carreira com músicas Mas só é um grande músico Quem tem esse coração cheio de amor Muito obrigado E que tem Deus aí morando dentro Eu acho que é por isso que você tem que gravar mesmo Eu gravei inclusive uma música do Roberto Que foi o Luz Divina no DVD Que deve ter um especial até o final do ano aí com a gente Que lindo Com esse disco e tudo mais Então eu agradeço muito a Deus Só posso agradecer Não peço nada Eu só agradeço Ai depois eu quero Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho mais Mas você trouxe ali um violão Um violão Um violão diferente Eu não sei se vai funcionar Porque roubaram o miolo do violão Ele é invisível Quer ver? Olha que violão legal O pior de tudo é que eu me enrolo aqui com esse microfone Aqui Eu ponho pra você Você precisa ser o Hércules Tem que ter força? Ai Foi Pronto Deixa eu só Foi Aqui Aqui Acho que eu vou ficar segurando Pronto Deixa eu ver Vai cair? Assim Pode ser? Vamos ver Eu queria que você fizesse um pouquinho das antigas Que a gente conhece também Pra relembrar um papurrizinho Ó, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Pra que eu possa esquecer Todo meu amargor Você sabe que essa música até hoje é a música mais pedido do show, né? Teu doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem Seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Perdi você Não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem Vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Canta aí, Cláudia Doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem Seja onde for Meu abraço pro Carleba Que tá aí, o Carleba Tá comigo, meu amigo Que tá aí Ele é Ele é o baterista do Raulzitos Panteras Ele tá lá Que o Raul O Raul Seixas Que veio Quando vieram da Bahia Foram me procurar E ele começou praticamente a vida com a gente Com a banda Raulzitos Panteras Isso é precioso, né? Tem um amigo de anos E que acompanha você É maravilhoso O que é que tá acontecendo Que não tá pegando muito bem as afinações, não? Então tá meio Mas tá muito bom Jair, vamos ouvir um trechinho Família Que tá aqui nesse CD Vamos lá E deixa eu mais uma vez falar pra você Eu quero que você compre esse CD É lindo Eu tava aqui olhando Apaixonante Ele é todo Olha Com afrescos É maravilhoso E aí esse CD família Está à venda no nosso site No redevidashop.com.br Por 14 reais e 90 centavos É o presente Aliás, esse é o CD Que tem que tocar na noite de Natal E no almoço de Natal Tem um média de Natal aí Muito legal Tem um média de Natal Muito legal Eu quero ouvir Depois você bota em fundo aí Vamos ouvir um pouquinho de família então Família que... Com o Jair Adriani Antes deixa eu só aqui passar os contatos Porque a agenda dele é lotada Mas sempre tem um espacinho pra você chamar Qual que é o slogan da redevidashop.com? A emissora da... Da família E por isso CD família E o contato é jairadriani.blog.com Vai lá Família Obrigado senhor Pela minha família Pela minha família Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o senhor nunca deixou falta Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti senhor podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres E os milagres que ainda há de operar Minha família Minha família É a bênção do senhor Me ensina a tratar Minha família Com o amor Ele pinta a minha casa Para o teu louvor Minha família É o presente do senhor É o presente do senhor Te agradeço pela minha família Te agradeço pela nossa harmonia Te agradeço pela nossa harmonia E por tua presença no meu lar Só em ti senhor Só em ti senhor podemos confiar Já te agradeço pela minha família Já te agradeço pela sua maravilha E os milagres que ainda há de operar E os milagres que ainda há de operar E os milagres que ainda há de operar A minha família É o presente de Deus É o presente de Deus Uma voz maravilhosa Obrigada Obrigado a você Cláudio Obrigado a todos os amigos da rede E esse é o CD desse final de ano Maravilha